Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata, me liga mais tarde, não é nada. Quero curtir com você, com uma brincada, dançar, porra. E aí, gente, com uma brincadeira, vem, 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 vem. e você tchie 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 Sol 양ocel se você me olhar o bem inson te pegar e depois namorar curtir o som vião de viola Gata menina mais tarde nem balada quero curtir como sempre a madruga a dançar thançar a거든요 Obrigado. Carta me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Carta me liga, mas tarde tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Tchau, tchau.